Galera, hoje eu vou fazer uma grande surpresa para os meus dois filhos, pessoal. Olha o que eu fiz. Galera, comprei esse PC Gamer para os meus dois filhos e agora eu vou estar fazendo uma mega surpresa para eles. Vamos ver qual vai ser a reação deles, pessoal. Vem, 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 vem. Isto, isto. Tira, tira a venda. Ai, gente! Ai, aê, galerinha. O que vocês acharam, rapaziada? Top demais! São de vocês, fechou?